Bom gente, vamo lá, jogar Aedra! Cara, eu tô ansioso pra jogar isso aqui. Vamo lá, cadê o mundo aqui? Eu só criei o mundo, gente, eu não joguei, eu não fiz nada. Vamos ativar. O que acontece? Eita! Tem que andar de boa frente. Vai, liberou uma conquista! Tá em inglês! Enfim, da dimensão do Exército de Aventureiro. Pega esse mapa, vai ser de grande agilidade. Vou encontrar uma vila. Ai, gente, meu inglês tá meio ferrujado. Ai, porque que tinha que ser inglês? Olha o Aedra, gente. Coisa mais bonita. São tumultos. Eita! O que que eu ganhei? Kit de vida. Interessante. Caraca! Uma hora eu quero zerar. Quem sabe você não me ajuda. Faz uma live aí um dia que eu te ajudo. Caraca! Tem uma hora. Tem uma hora. Uma cabeça de esqueleto! Tá pra botar na cabeça? Caraca, tá pra botar na cabeça! Que da hora! Mano, essa DLC é muito topa! Gente, meu sonho era jogar isso aqui, mas na época que era no PC. É que era um mod ainda não era oficial. Só que meu PC nunca rodou. E hoje em dia atualmente ainda não roda. Aí eu vi que eles oficializaram essa DLC e eu comprei na hora, gente. O que é isso? Umas terras roxas! Mas o que que tem aqui? Essas são bem relaxantes. O que é isso? Eita! É um portão! Slider! É uma cobra! Tem que ficar com muito cuidado aqui na Eder. Passa em fossa e a gente cai. Cara, essa cobra tá totalmente bugada. Agora eu te mato! Matei! Primeiro boss já foi! Não sei quantas são! Olha! Olha! Quanta moeda! Que isso! Troféu da cobra! Olha! Uma espada nova! Êêêêê! O primeiro boss já foi, gente! Tá lagado! Vou colocar o primeiro aqui! Que é o da cobra! Olha que bonito! Esse mexe! Mas é mais bonito! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tem um coelhinho dourado! Um coelhinho dourado! Vem aqui! Eu quero! Peguei! É meu! É meu! Tem um coelho dourado! Ai! Meu coelho morreu! Ah! Mataram meu coelho! Faca desgraçada! Matou meu coelho! Meu coelhinho dourado! Não acredito! Ah! Eu não acredito que mataram meu coelho dourado! Que era minha vingança! Minha vingança! Minha vingança! Minha vingança! Que barulho foi esse! Que barulho foi esse! Que barulho foi esse! Que barulho foi esse! Do nada! Ai! Ai! Até eu ri! Mas é que ela tava gritando! Vamos lá nesse navio! E a gente vai ali na venda! E ver se tem alguma coisa referente ao bosta! Ai! 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 Eu vou perdendo os itens tudo! Onde que eu caí, gente? Eu não acredito, eu perdi meus itens tudo Eu tava com um pack Um pouquinho de item Até meu mapa do Aéder eu perdi Tem bloco aqui, não tem picareta Tem que pegar Olha Enderpearl Paraquedas Eee Tem bloco aqui, ó Dá pra equipar esse paraquedas? Como é que vai? Eu acredito que vai Ele disse que dá pra quebrar Vai, quebrei Ui Responde aqui Um pirata Ai, quebrada Por que eu tô fazendo isso? Ai, botei fogo em tudo Não Quase De novo Ficou um monte de minério lá em cima Ok Ficou um puta Vou avisar nessas nuvens Não vou nem ficar Pra quebrar Cloud City Adentramos Abriu Eita, um dragão O que é esse dragão Ah tá Agora venceu De novo De novo Batei! Batei! Estou explodindo eternamente A vitória! Olha quantos item! A matadura! Olha que bonita! Matou aqui a calça! Achei que não tinha dado calça! Ganhei o totem! Ganhei! A espada que estava faltando! E ganhou o troféu do dragão! Ae! O que é? Eita! O que é isso? É! O que é isso? É! Um dragão! Um dragãozinho! Um mini dragão! Um dragãozinho! 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 Batei! Mais um! Iiii! Ele dá um! Agora eu vou ir para a frente. E aí? 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 Batei! Mais um! Ih! Ele dá ouro! Olha só gente, como é fácil deixar o ouro aqui? Tem uma casa aqui! Diamante! Ai! Ih! Será que é aqui? Acho que eu encontrei o templo gente! Ui! Eu acho que é aqui! Ai! É aqui ó! Achei! Achei! Parece que eu preciso de uma chave! Preciso de uma chave ó! Pra entrar! Será que está aqui no templo? Olha só gente! Um templo... Parece uma mina! Uma mina abandonada! Ai! Tem trilho! Vamos procurar né! Tá lá o portão! Vamos ver se uma das chaves funciona! Cara! Eu caí bem certinho no templo! Sorte! E aí ó! Ih! Abriu! 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 Eita! É um golem de pedra! Deixe! Abriu! It vai derramar! Crizzo! Blob! Blob! Omoidal! Buscamos! É um dança teatro! Ai, vai acabar a regeneração. Acabou. Toma, 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 toma. Matei. Matei, 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 matei. Matamos, gente. O último boss do Adder. Uhul, matamos, gente. Finalizamos o Adder. Ou não, ainda falta o Domestical Dragão. Quero o Domestical Dragão. Aí, gente, acabou. Acabou, 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 acabou. Bom, galera, é isso. Finalizamos aí a série do Adder. Com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Eu poderia ter finalizado ontem, mas realmente eu estava mal. Estava com dor de cabeça. E o Dragão quer aparecer também, junto com os troféus ali. Derrotamos os quatro bosses do Adder. Tomamos o Dragão e ainda conseguimos o Coelho no final. Muito bom, muito bom.